Música Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E no meu vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês No fundo aí tá pra vocês um vídeo do Black Ops 1 Pois o que eu vou falar assunto é sobre o Black Ops 2 Pois é um assunto aí que O Black Ops 2, ele pra versão PC Ele não vai ter a dublagem em português Já tava vendo isso aí, tava lendo pela internet e alguns fóruns Pois há só a versão em console, né? PS3 e Xbox 360 Que vai poder obter aí a dublagem em português dos personagens E mais uma vez aí o PC fica pra trás aí nessa instância aí, né? Porque não vai ter a dublagem em português Enfim, sempre tem aí uma tradução que sempre ajuda muitos pra pouco entender a história Mas seria um pouco divertido, né? Se tivesse um pouco disso Dessa parte de tradução A gente poder entender a história Tipo, o jogo tá rolando numa boa, a gente tá entendendo E em vez de ficar lendo embaixo, né? Pois nessa parte aí eu achei chato nisso E outra coisa, o jogo meu tá baixado aqui na Steam já faz dois dias já, né? O jogo foi disponibilizado acho que quatro dias antes pra poder tá baixando Pra poder fazer o pré-carregamento E o meu já tá aqui no pente já, na ponta de bala Pra iniciar Bom, a respeito dessa partida aí que vocês tão vendo aí Foi uma partida hardcore Jogando contra os gringos E... Cara, eu dei muita sorte, eu não sei o que aconteceu Toda instância que aparecia negro Eu tava sentando prego Não tava dando boi pra ninguém E eu falei comigo Eu vou proteger essa casinha aqui Ninguém entra, ninguém passa Ninguém vai pra canto nenhum E assim foi Todo o tempo que eu tava lá em cima Não é camperando Pois sabe, movimentando e procurando os personagens Porque os caras tinham um monte de gente camperando E sabe muito bem que um tiro Já mandou você pra casa do chapéu Hardcore é um pouco mais sério a história Pois eu acho que eu fiz um frag bom aí Eu acho que eu fiz, foi 17 barra 1 Se eu estiver enganado Eu pego e coloco no vídeo pra vocês quanto que foi Mas, se eu não me engano, foi 17 barra 1 Né? Eu espero que vocês tenham curtido essa partida aí Eu acho que vocês Curtem bastante Kalfdur O MW3 deixou um pouco a desejar Mas o Black Ops sempre tá na instância muito bom Então, vou deixar pra vocês aí Um abraço bem forte E peço pra vocês, se estiver inscrito no canal Inscreva-se Para mais vídeos Pois o Black Ops tá vindo aí E eu fazerei vídeos dele também E é isso aí, galera Me curta a minha página do Facebook Tá aí embaixo Quem quer adicionar pode adicionar à vontade Que eu estou aceitando E me sigam no Twitter também Pois é só isso aí Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!